Olá, turma! Vamos agora dar continuidade ao nosso conteúdo sobre biodiversidade. Na aula retrasada, a professora começou falando sobre o que é biodiversidade, que é essa diversidade de seres vivos por todo o planeta Terra. E aí a gente começou a estudar um pouquinho os tipos de biodiversidade que existem entre a vida dos seres vivos. E hoje, antes de dar continuidade a outro reino que nós vamos aprender, nós vamos fazer a correção da tarefa de casa. Vamos lá? Pega o livro de vocês, abram na página 12 e vamos ver, fazer toda a correção e ver se você conseguiu fazer direitinho. Caso você não tenha feito, pega teu lápis, tua borracha e começa a fazer a correção. Então, parado obrigatório, a página 12. Número 1. Ao se fazer um estudo sobre espécies presentes em uma floresta, foram encontrados alguns animais. Após realizar sua classificação, foi possível observar que dois deles pertenciam à mesma ordem. Pode-se afirmar que eles também pertencem à mesma classe? E ao mesmo gênero? Lembra quando a professora explicou para vocês que existe uma ordem de classificação? Então, começa lá, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E no reino, existem os cinco grandes reinos que estão comandando tudo. E aí, depois do reino, vem filo, classe, ordem. Então, se eles pertencem à mesma ordem, significa que reino, filo e classe, eles fazem parte, sim, do mesmo grupo. Não vou falar da mesma família, senão a gente confunde com os nomes. Mas o mesmo grupo. Então, ficou lá. Sim, como eles pertencem à mesma ordem, obrigatoriamente pertencem às mesmas categorias mais abrangentes, como reino, filo e classe. Agora, as outras, já vai haver divisão até chegarmos à espécie, que diz exatamente quais são os seres vivos e que entre eles existe um que vai ter herdeiros. Tudo bem? Número dois. Em certas condições, uma égua e um jumento cruzam e geram uma mula, um animal mais parecido com a égua que com o jumento, com muita força e que vive vários anos, mas que é incapaz de se reproduzir. Com base nessas informações, explique por que a égua e o jumento não são da mesma espécie. Então, a professora acabou de falar que uma das características para serem da mesma espécie é a capacidade de reprodução, é gerar herdeiros. Como a égua e o jumento não têm essa capacidade, então, a cria deles é incapaz de se reproduzir. Ou seja, em condições naturais, o cruzamento desses dois animais não gera descendentes férteis. Então, isso é uma característica que faz deles não serem da mesma espécie. Três. Imagine que uma campanha para melhorar a saúde da população esteja prestes a ser lançada. Essa campanha alerta sobre os perigos das bactérias. Bactérias. Seres causadores de diversas doenças, que podem causar a morte de pessoas infectadas. Assim, a campanha incentiva a eliminar todas as bactérias que possam ser encontradas. Imagine, a ideia aqui é acabar com todas, não ter mais nenhum tipo de bactéria, porque estão causando doenças. Letra A. O que ocorreria caso a proposta de eliminar todas as bactérias fosse aplicada? O que ia acontecer na população? O que ia acontecer no planeta se todas as bactérias fossem eliminadas? Ela afetaria negativamente a vida no planeta. O que, professora? Como assim afetaria negativamente? Pois nem todas as bactérias são maléficas. Então, significa que nem todas vão gerar uma doença, nem todas geram um malefício. Algumas ajudam na decomposição. Então, quando um ser morre, uma planta, um animal, uma pessoa, elas vão ajudar o quê? A decompor essa matéria orgânica. Elas vão ajudar a comer e voltar para a natureza. Outras na produção de remédios, alimentos e algumas até para a nossa saúde. Então, existem algumas bactérias no nosso intestino que estão ajudando a manter toda a flora intestinal saudável. Então, a gente tem que sempre lembrar, algumas bactérias geram doenças, mas algumas bactérias não geram doenças. Então, realmente eliminar todas iria causar um grande malefício para a humanidade. Ficou claro isso, turma? B. Que tipo de medicamentos pode ser utilizado em pessoas que estejam com doenças bacterianas? Se você está com alguma bactéria, que tipo de medicamento o médico vai receitar para você? E qual é a condição para utilizar esse remédio? Antibióticos, que só podem ser utilizados com orientação médica. Então, se você está com alguma infecção bacteriana, normalmente as gargantas, ataca, está infeccionado, está ali com uma inflamação nos orifícios. Se você está com alguma infecção bacteriana, está com alguma doença causada por bactérias, vão receitar um antibiótico. Só que o antibiótico, o ideal é ele ser feito uma prescrição médica, ir ao médico, ele detectar o que você tem e não fazer uma automedicação. Que é ir muitas vezes na farmácia e falar assim, ah, eu já sei qual remédio eu vou utilizar e acaba se automedicando. Continuando, número 4. A poluição das águas pode afetar diversos seres vivos. Caso um poluente diminuísse drasticamente a população de algas do fitoplâncton, quais seriam as consequências para o planeta? Peraí que a professora vai passar aqui. As algas, especificamente o fitoplâncton, está relacionada à produção da maior parte do gás oxigênio, que é liberado na atmosfera. Então a diminuição delas iria afetar na qualidade do ar. Então se você está numa região ali que está sendo poluída e eles querem diminuir, esse poluente está diminuindo, isso vai afetar a nossa qualidade do ar. Porque não só as plantas terrestres estão produzindo o gás oxigênio, como também as algas. As algas são seres que produzem, que fazem fotossíntese. Vocês aprenderam isso na aula passada, a professora mostrou. Seres fotossintetizantes. E eles ajudam muito na produção do gás oxigênio. Então isso afeta a nossa qualidade do ar. 5. De maneira geral, a luz só consegue penetrar na água até cerca de 10 metros de profundidade. Relaciona essa informação ao fato de que uma profundidade superior a 10 metros não são encontradas algas. As algas são organismos fotossintetizantes, que necessitam da luz solar. Então por que não é encontrado mais alga? Porque ali não é um meio para a sobrevivência dela. Se ela está, se começa a haver uma profundidade maior que 10 metros, como que ela vai sobreviver nessa região? Então por mais que ela fique e comece a se instalar ali, logo ela vai morrer, porque ela não vai conseguir se alimentar. Por isso que nós não conseguimos encontrar nenhuma alga em regiões maiores do que 10 metros de profundidade no mar. 6. Essa é a última. Um fazendeiro teve sua plantação afetada por uma doença desconhecida. Depois de diversos procedimentos, conseguiu isolar o agente causador dessa doença e então submetê-los a testes. Os resultados foram os seguintes. Presta atenção nas características que ele vai dar. O causador de doença é um organismo pluricelular, significa que ele tem mais de uma célula, tem várias células, com aproximadamente 6 micrômetros de tamanho, extremamente pequenininho. Suas células apresentam material genético compartimentalizado, com núcleo envolvido por membranas e uma parede celular composta de quitina. Em que reino esse agente causador pode ser classificado? Justifique. Ele está no reino fung, o que é evidenciado por ser eucarionte, tem a presença do núcleo e pela presença da parede celular de quitina. Então, a professora explicou para vocês que nós temos aqueles seres que têm o núcleo delimitado. Então, ele tem uma presença de um núcleo e ele tem uma membrana que protege ele e que mantém ele no centro, numa estrutura diferenciada dentro daquela célula. Então, ficou aqui a correção do exercício de vocês, página 12, sobre os reinos anteriores. E hoje a professora vai dar continuidade para um novo reino, o reino das plantas. Então, o livro de vocês, ali no slide está o reino plantai, ou o reino das plantas, ou o reino vegetal. Turma, eu quero lembrar vocês novamente. Se você ainda não está com o seu fichário, pega o seu fichário, faz a data, faz o cabeçalho de hoje, se educa a journey, Curitiba, a data, coloca a disciplina, o objetivo da aula, o princípio bíblico que nós estamos trabalhando, que está lá no pé de vocês. Turma, faz com esmero. A professora está fazendo todos os slides de uma forma resumida, para vocês terem de uma forma talvez mais explicativa. Não esqueçam de ler o livro de vocês depois. Vamos dar uma empenhada, vamos fazer um esforço para que a gente entenda bem o conteúdo e fique bem conectado com aquilo que a professora está falando. Então, o livro de vocês, da página 13 a 17, vai falar bastante sobre o reino das plantas. Quem que está dentro desse reino? Quais são as características do reino dos vegetais? E a diversidade, a biodiversidade. Eu estava preparando essa aula e eu parei para ver alguns vídeos. E se você tiver essa curiosidade, ou se você não tiver essa curiosidade, eu vou deixar aqui para você. Tenha essa curiosidade. Aquilo que Deus fez é tão diversificado, não é apenas uma espécie, são milhares. E aí a gente começa a ver a beleza ao redor do mundo inteiro, o que Deus colocou como vegetais, como plantas e tem tantas coisas incríveis. E eu deixei um vídeo bem legal para vocês assistirem no final da aula, que é sobre o que as plantas fizeram. Elas fizeram como se fosse túneis e tem ao redor do mundo inteiro, elecionaram os mais bonitos e colocaram ali. E o legal hoje em dia da internet é que tem lugares que a gente muitas vezes passaria a vida e nunca iria nesse lugar, ou nunca realmente vai conhecer. E a gente tem hoje acessível para nós podermos ver, presenciar a beleza daquilo que Deus fez. Então assistam os vídeos e se você puder ter mais curiosidade sobre isso, dá uma pesquisada. Combinado? Então vamos começar o reino das plantas. E o objetivo da aula, gente, eu vou manter praticamente igual em todos os reinos, tá? Que é reconhecer a diversidade dos seres vivos, considerando as características de cada ambiente. Então essa diversidade, aquilo que eu tenho no Paraná, eu não tenho nem no Rio de Janeiro muitas vezes. Eu não tenho lá na Austrália, eu não tenho nos Estados Unidos. Então o ambiente, ele influencia 100% no tipo de seres vivos que existem em cada região. Então, até uma história engraçada, veio uma pessoa que eu conheço do Rio de Janeiro, que tem uma menininha pequenininha, e ela conheceu o pinhão pela primeira vez, aquela semente nossa típica do Paraná. E elas são do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro não tem o pinhão, a não ser que alguém leve pra lá, porque Araucária, Pinheiro, não é comum da região do Rio de Janeiro, ele é comum da nossa região do Paraná. Então são árvores que dependem do ambiente, depende do clima, depende do solo. Então, cada região tem a sua árvore, a sua espécie de seres vivos específica daquele ambiente. E isso é que nós vamos tratar. Então vamos lá. Reino plantai, ou reino dos vegetais, ou reino das plantas. Quais são as principais características? E aqui nas principais características, é aquilo que a gente tem visto em todos os reinos. Cada uma delas vai falar um pouquinho sobre a estrutura celular, tipo de alimentação e que ambiente eles vivem. Então são organismos pluricelulares. Significa que tem várias células. Não tem uma só, tem várias células. Pluricelulares. Eucariontes. Significa que em cada célula o núcleo tem um limite. Tem uma membrana que está ali delimitando aquele núcleo. Ele não está espalhado. Ele está limitado. Então são eucariontes. Fotossintetizantes. Significa que o reino vegetal, eles se alimentam da luz solar. Eles precisam receber luz solar para produzir o próprio alimento. E aí quando produzem o próprio alimento, são seres produtores, como nós vimos na cadeia alimentar. São primeiro aqueles que produzem. E aí eles produzem alimento para outro ser vivo visto se alimentar dele. Então conforme a alimentação, são fotossintetizantes. Aí fica uma pergunta. Professora, e as plantas carnívoras? Elas não fazem fotossíntese? Elas precisam se alimentar de um ser vivo? Não. O fato dela ser carnívora, ela também acaba se beneficiando com uma proteína, com algo que aquele outro ser vivo pode dar para ela. Mas ela também depende da luz solar. Aquilo ali é como se fosse um extra. Como se fosse o sorvete que você pediu depois do almoço. Brincadeira à parte, mas vamos lá. Cada uma apresenta características específicas para viver em diferentes tipos de ambiente. Então você vai sempre numa região diferente, você vai encontrar espécies de vegetais diferentes. Porque elas se adaptam àquele ambiente para poder sobreviver. Isso não significa que você vai pegar, por exemplo, professora, eu tenho aqui um cactos. E eu vou colocá-lo lá na Serra do Mar, um lugar extremamente úmido. Talvez ele não se adapte, porque ele é de climas secos. Tem muitas plantas que você tenta pôr numa região e ele não vai se adaptar. Porque ele sobrevive àquele tipo de clima, àquele tipo de ambiente. Então olha um exemplo que a professora colocou aqui. O cactos. Ele é muito conhecido em regiões de deserto. Porque ele consegue se adaptar numa região que quase não chove. E ele já tem estrutura dentro dele, é onde ele capta água e ele mantém a água dentro para essa sobrevivência. Por isso que ele tem caules extremamente grossos. Então olha lá, toda essa parte interna dele está cheia de água. Então ele está numa região de deserto, ele está no nordeste do Brasil. E ele consegue captar e manter uma quantidade de água grande dentro dele. Então ele pode ficar muito tempo sem chova, sem que chova naquela região. Porque a estrutura dele já foi adaptada para climas secos ou sem chuva. No livro de vocês, na página 13, vai trazer dois exemplos. Numa árvore chamada abarriguda. Vocês vão olhar nessa primeira foto aqui. Abarriguda, que é uma planta nativa de ambientes secos. Também. É uma planta que o caule dela é grosso porque ela também está acumulando água dentro dela. E as plantas da espécie, ó, das duas é muito legal que ele está mostrando a espécie. Nem vou falar esse palavrão, hein? Com raízes que emergem do solo, o lamacento de um manguezal. Então ela faz com que as raízes saiam aproximadamente 10 centímetros fora do solo para que ela capte melhor o gás oxigênio do ar que está ali. É a segunda fotinho que está mostrando. São outras espécies de plantas que se adaptaram ao meio ambiente e são daquela estrutura para poder sobreviver àquela região. Dentro do reino das plantas, existem quatro grandes grupos. E eu vou falar sobre eles agora nessa aula. Então são quatro grandes grupos que separaram o reino das plantas por causa da diversidade delas, das estruturas, dessas diferenças que nós temos. Vamos começar com o primeiro grande grupo. Se chamam briófitas. Briófitas, quem faz parte desse grande grupo? Os musgos, as hepáticas e os antóceros. Dentro das briófitas, a professora colocou aqui algumas fotos para mostrar para vocês. Mas se você observar as duas, elas não têm esse caule, não têm aquela raiz, aquela folha especificada como uma árvore. Tem essa diferença. Elas são miudinhas, pequenininhas. E aqui vai falar um pouquinho sobre as características das briófitas. Elas costumam ser bem pequenas. São avasculares. O que significa isso? Que elas não têm um sistema de transporte de água dentro delas. Ela não têm dois tipos de vasos. Um que vai transportar água e outro que vai transportar o produto resultante da fotossíntese. Que é como se fosse esse açúcar, essa água adocicada, que é que ela auto-alimenta. Então, ela não tem esses sistemas vasculares. Que já numa planta, num vegetal com raízes, com caules, ela tem esse sistema de transporte. Como que ela faz, então, esse transporte? Ela faz de célula para célula. Dentro da célula vai acontecer já esse sistema de transporte. Então, ela foi adaptada. Ela não tem aquela estrutura, como as outras plantas. Elas são menores, mas elas conseguem sobreviver. Mesmo não tendo o sistema de vasculares que as outras plantas têm. Para se reproduzir, ela depende da água. Como assim, professora? Ela espera, vamos dizer, para acontecer uma reprodução, precisa chover, precisa talvez, aliás, se ela está perto dos rios, aquela água bater, para que ela pegue a semente, para que ela pegue a estrutura de reprodução e leve para outra planta. Então, ela depende da chuva, ela depende da água, para que a estrutura dela possa se locomover para outra planta. Ela não consegue ter outro meio de transporte para a reprodução. E são encontradas em locais úmidos. Então, se você pensar sempre em regiões úmidas, que tem aquele vapor da água no ar, que você sente que está muito mais úmido, por exemplo, a Serra do Mar, tem bastante briófitas lá. E a professora achou uma foto de um pântano de musgo da Romênia, que fica na Europa. Olha que lindo, cheio de musgos as pedras, tá? Tem árvores que ficam cheias de musgos também ao redor da árvore, porque é uma região que ela se adapta bem, que ela sobrevive bem. Então, aqui tem uma foto de uma região muito bonita, foi destacado ela como uma das regiões que se destaca pela beleza. E são musgos, são briófitas que estão nessa região, tá? Isso é um grande grupo. Continuando, próximo grande grupo do reino das plantas, as pteridófitas. E quem são as pteridófitas? Samambaias e avencas. Samambaia também é muito comum, em região também com umidade, a gente consegue encontrar bem. É uma planta que se adapta bem àquele ambiente, que tem uma facilidade de viver ali. E as avencas, que ela tem uma estrutura muito parecida com a samambaia, mas a folhinha dela tem essa diferença, a diferença é mais triangular, diferente de uma samambaia. Quais são as características das pteridófitas? A diferença já começa aqui, que elas são vasculares, elas têm os vasos condutores que estão dentro dela para levar a água, diferente já das briófitas. Também são encontradas em lugares úmidos, são regiões muito parecidas com as briófitas, tá? Então, lugares úmidos. E também necessitam da ajuda da água para se reproduzirem. Então, quando naquela região chove, embaixo das folhas das samambaias, tem aquelas bolinhas pretinhas. Então, quando bate a chuva, ela consegue carregar aquela estrutura para outra planta, e assim elas conseguem, ou ela cai no solo e nasce uma nova samambaia. Então, ela tem esse meio de transporte, ela é levada pela água. E elas possuem raiz, caule e folha, já diferente das briófitas. A briófita não tem aquela estrutura de raiz que você vai enxergar, nem de caule e folha. São diferenciados. Olha que legal. No Brasil, tem uma ilha chamada Ilha da Trinidade, muito próxima ali do Espírito Santo. E tem uma floresta de samambaias gigantes. Então, eu nunca vi uma samambaias gigante. Eu só vi aquelas samambaias enormes, que chegam, né? Às vezes até um metro de comprimento que ela vai caindo. Mas aqui são samambaias gigantes, que às vezes até parece uma árvore. Então, aqui também é uma coisa diferente. Eu nunca fui para a Ilha de Trinidade, mas com uma foto a professora consegue ter acesso a saber como que seria, como que é uma samambaias gigante, tá? Então, as pteridófitas são as avencas e as samambaias. Próximo grande grupo das plantas, as gimnospermas. E as gimnospermas têm alguns tipos de plantas que fazem parte desse grupo e ele vai se diferenciar bem dos outros grandes grupos que nós estamos vendo. Então, aqui, um exemplo de gimnospermas são os pinheiros. Esses daqui, a gente consegue muitas vezes encontrar. Esse aqui é um pinheiro azul, a nossa famosa araucária, tá? E outros pinheiros, um pinheiro de Natal, aquele bem comum. Todas as espécies, você vê quando a gente fala pinheiro, não é uma espécie só. São milhares de pinheiros que existem. É uma diversidade. Tem pinheiro pequenininho, tem pinheiro enorme. Então, é uma variedade grande só dos pinheiros, que é um grupo dentro das gimnospermas. Então, isso significa que existem milhares de espécies de pinheiros. E aqui são apenas alguns exemplos deles que são comuns para nós no dia a dia, tá? Outro exemplo de gimnospermas são as cicas. Tenho certeza que vocês já viram essas plantas aqui em Curitiba, muitas vezes encontradas em jardins. Por que eu falo jardins? E muitas vezes dentro de casas ou condomínios. Porque é uma planta extremamente cara. Se você for atrás de uma planta dessa hoje, um tronco desse aqui, tá quase, às vezes, até mil reais que chega um tronco desse. As cicas também variam de tamanho. As elas são pequenininhas, maiores e tem várias espécies dentro dela. É outro exemplo de gimnosperma. Próxima, ginkgo. O ginkgo, eu ouvi muito mais falar quando fala shampoo de ginkgo biloba. Ginkgo biloba, ele é usado como uma forma, às vezes, de uso capilar e é colocado como tem um bom crescimento para o cabelo, né? Mas é uma planta, eu nem tinha visto ainda. A altura são árvores grandes e também tem variedades, é uma variedade muito boa de espécies. Então, não é só um tipo. E um tipo de espécie é aquele ginkgo biloba, tá? E aí, mostrando algumas plantinhas, rimentinhas que eles dão. E aqui, são duas espécies variadas. Outro, então esse aqui é o terceiro já. E outra, outro grupo dentro da gimnosperma são as secóias. Eu não sei se você já ouviu falar das secóias, porque a secóia não é uma planta típica do Brasil. Ela tem em outras regiões do mundo. E são as maiores árvores que existem. Elas são gigantes. Se você olhar, acho que você vê bem no seu vídeo, são duas crianças abraçando uma secóia. E ali são dois caras escalando as secóias numa região. Você pode observar, tem neve atrás dessa foto aqui. Então, é uma gimnosperma também em secóia. Pode olhar um caule, folha. As raízes são enormes para fixar bem no solo, tá? É outro grupo das gimnospermas. Quais são as características? Então, nós vimos quatro plantas que estão dentro das gimnospermas, que são o pinheiro, as cicas, a gínco e as secóias. São vasculares. Tem dentro dela o sistema de vasos que vão conduzir água. E a parte nutritiva, que é o processo da fotossíntese, que vem das folhas. Tem raiz, caule e folhas. Apresentam sementes. E não depende da água para a reprodução. Por isso, pode viver em ambientes diversificados. Professora, não depende da água. Então, como funciona a questão da reprodução? O pinheiro, ele é muito conhecido aqui no Paraná. Uma espécie que ajuda levar a semente para outros lugares é a gralha azul. Então, a gralha azul, ela come o pinhão e aonde ela vai defecar, vai nascer o novo pinheiro. Então, a gralha azul é um animal que ajuda nessa dispersão da semente. Passarinhos, esquilos, animais que se alimentam dessa planta, eles acabam levando a semente para outras regiões. Então, não depende 100% da água, como as biófitas e as pteridófitas. Eles têm os animais que colaboram muito. Mas até o próprio vento, aquela região ventou, levou a semente para outro local. E são plantas bem altas. É uma das características das gimnosfermas. E o que a professora achou também? Nos Estados Unidos, tem um parque nacional de Redwood. Se eu não me engano, é na região da Califórnia. E as sequoias chegam a 85 a 115 metros de altura. Elas são muito altas. E eu estive nesse parque uma vez e achei interessante. Eu não sabia, você já deve saber disso ou também não. Que o filme Star Wars, uma das cenas dele foi filmado nesse parque Redwood. E uma das cenas mostra essas árvores gigantes e as naves passando por ali. Se você também tiver interesse, assista o filme lá. Você vai ver o parque Redwood e as suas enormes sequoias. E são gigantes mesmo. Certo, pessoal? E o último grande grupo da família dos vegetais do reino plantai são as angiospermas. O que são as angiospermas? São o grupo mais comum e diversificado do planeta. Grande parte das árvores que nós encontramos, grande parte das plantas que nós vemos no nosso dia a dia são angiospermas e são encontradas em diversos tipos de ambiente. Também é uma planta com facilidade para se adaptar em muitos tipos de ambientes. São vasculares e possuem sementes, flores e frutos. Aqui é uma característica muito comum das angiospermas. É o fato da presença das flores. Então, toda planta que você vê, um ipê, uma roseira, são angiospermas. São plantas que têm flores. Também possuem raiz, caule e folha. E não dependem da água para se reproduzirem. É uma planta, também como as gimnospermas, que conta com a ajuda de pássaros, animais. E é muito comum você ver insetos, abelhas, outro tipo de, talvez um zangão, um outro tipo de inseto estando naquela planta. E muitas plantas, elas têm uma adaptação para que quando venha uma abelha, um beija-flor, um tipo de animal, e ele vá pegar e sugar aquela parte açucaradinha, que é a fotossíntese que a planta fez, que fica aquele líquido açucarado, a planta tem aquela partezinha do pólen, aquela amarelinha, que vai encostar ou na cabecinha, ou no bumozinho da abelha. E a abelha, quando ela vai voar para outra planta, ela leva aquele pólen junto. Então, são plantas que contam com a ajuda de outros seres vivos para ajudar na dispersão, para que surjam novas plantas. Aqui são alguns exemplos de angiospermas, que são plantas muito comuns, né? O girassol, tem ali o maracujá, outras plantas. Olha lá, orquídea, vitória rédea, laranjeira. Então, todas as plantas que você vê com flores, e a maioria também esses frutos diversificados, são das angiospermas. E aqui, a gente vai começar agora, dentro do grupo das angiospermas, que é esse maior grupo diversificado, a gente vai ver que não só há uma diversidade da planta em si, mas no caule e na raiz dela. São raízes diferentes umas das outras, e são caules diferentes, que também geram essa variedade de plantas. Então, olha que legal, raízes angiospermas. Um exemplo que nós temos são sugadoras. Você pode ver que algumas árvores têm raízes ligadas naquela árvore. Professor, o que a raiz está fazendo na árvore e fora do solo? Porque quando a raiz está no solo... Deixa a professora fazer um desenho para vocês. Aqui tem uma árvore, e está a raiz dela. A função da raiz é ela fixar a planta no solo, mas ela também consegue retirar do solo nutrientes. Então, ela tem essas duas funções, é manter a planta firme e retirar. De repente, você vê uma raiz fora do solo. O que aquela raiz está fazendo ali? Ela está retirando nutrientes daquela outra planta. Que coisa, né, gente? Parece um parasita também, mas olha lá. A planta, em vez de ela estar no solo, ela está ali fixada no tronco de outra árvore e está retirando nutrientes da outra árvore. Esse aqui é um tipo de raiz. Outro tipo de raiz se chama raiz escora. Não sei se você já ouviu aquele termo, estou escorando em você, estou me segurando em você. O que essa raiz escora faz? Ela está numa região de manguezal e ela está ajudando a planta a se manter firme em meio àquele lodo, naquela parte lamacenta onde ela pode ficar meio solta. Então, ela está se escorando ali para manter aquela planta fixada, firme, para que ela não caia. Então, ela está fixando a planta e também retirando os nutrientes numa região de manguezal que é muito rica em nutrientes, tá? E outro tipo de uma raiz, se chamam raiz respiratórias. Então, se você observar, tanto no livro de vocês na página 13 quanto na página 16, vai falar sobre a raiz respiratória. Então, em média, ela sai uns 10 centímetros para fora do solo. Ela sai e ela consegue melhor pegar, captar aquele oxigênio que está no ar. Então, é uma adaptação da planta para a sobrevivência. Se chama raízes respiratórias. Então, quando você vê aqueles tronquinhos numa região bastante tronquinho para fora, não é uma plantinha que está surgindo ali. É a raiz da planta que saiu para fora. Então, esses três exemplos foram de raiz. Vou falar agora três exemplos de caules. Caule. Nós temos um caule tubérculo, caule rizoma e um caule bubo. O que é um caule tubérculo? Primeiro exemplo aqui é uma batata. Então, ele é um caule que ele se adaptou e ele acaba sendo um caule cheio de nutrientes. E essa parte nutritiva, nós e tantos seres vivos, os animais, também conseguem se alimentar dela. Então, tem aquela parte que a gente chama meio carnuda, né? Então, o exemplo é uma batata, um tubérculo. Um rizoma, um exemplo é uma bananeira, é já um caule que ele cresce de uma forma horizontal. Ele é um caule, assim, mais espalhado. Então, a bananeira é um exemplo. Gengibre, quando você pega também aquele caule que cresceu na forma horizontal, então, ele fica espalhadinho, assim. Gengibre é um exemplo de um caule rizoma. E, por último, é um caule bubo, que ele teve as folhas adaptadas para a proteção desse caule. No caso aqui é uma cebola. Aquela folha protegeu o caule e aí nós temos dentro dela a cebola. Pessoal, na última página, na página 17, vai falar sobre as folhas, um pouco sobre a estrutura dela. Mas ela não sai muito dentro daquilo que nós vemos diariamente, tá? Talvez um exemplo de uma folha adaptada seria realmente do cactus, naquela primeira imagem que eu mostrei, que ela ficou em forma de espinhos. Então, nós temos folhas grandes para maior captação de luz solar, folhas menores. Então, a folha, ela varia de árvore em árvore e a folha, ela é responsável pela captação da luz solar. Então, às vezes, em ambientes de muita floresta, onde já a mata começa a cobrir, você vai encontrar plantas mais baixas com folhas enormes. Por quê? Porque como ela está mais para baixo, mais escondida, ela precisa ter uma área maior para captar mais luz solar. Então, na página 17, tem um texto ali, leia sobre folhas. E a professora deseja bons estudos para vocês, lembrando que sempre está lá no PDA de vocês o vídeo, os slides e o PES para você saber o que é para você fazer nessa aula. Fica ligado, até a próxima aula. Abraço! Abraço!